Olá, malta! Sejam bem-vindos a um vídeo aqui no canal. Hoje temos outro rolo. Hoje trago-me um vídeo rolo da Zaffle. Para quem não conhece a Zaffle, é um site de compras online e eu sempre tive imensos artigos no meu corrinho de compras e nunca as cheguei a comprar. Também já vos deve ter acontecido. E eles foram inscritos e mandaram-me algumas peças para eu experimentar e eu decidi que ia fazer aqui um rolo com vocês para vermos mais ou menos a qualidade, se é igual ao que vemos na fotografia, porque a maior parte das vezes não é. O primeiro artigo que eu tenho para mostrar é um conjunto, ele é assim branco, são uns calções e um topzinho. Eu achei que era muito prático para levar para a praia e para a piscina e é super giro, portanto. Os calções estão assim todos brancos e depois no final têm assim estas florezinhas, tal como o top. O top tem aqui nas alças e nesta parte da frente e depois ele aperta à frente, dá para ajustar e também tem alças ajustáveis, o que é sempre bom. Tenho duas coisas a apontar sobre este conjunto. A primeira é que ele é um bocadinho transparente, então para ir para a praia e para a piscina está tudo ok, mas foi para sair e temos de ter cuidado com o que pômos por baixo, porque senão vai-se ver tudo. A segunda é que eu acho que ele é um bocado grande, também não há XS, então eu pedi um S, mas ele está um bocado grande, portanto. A próxima coisa que eu tenho para mostrar é este top neste tom verde claro. Para quem me conhece, eu não costumo usar este tipo de cores, eu só uso preto, branco, cinto, rosa, cores mais simples e então eu decidi arriscar desta vez. Eu adoro folhos, portanto achei super querido este top. Ele dá para usar com saias, calções ou calças, portanto achei super versátil e tem uma boa qualidade, não tenho nada a apontar, portanto está aprovado. Passando para outra categoria, tenho um biquíni para vos mostrar. Ele é assim azul, com estas florezinhas e depois tem folhos aqui de lado e aqui embaixo, ele dá para apertar a frente e atrás e tem alças ajustáveis, também tem almofadas, mas dá para tirar, portanto. Acho que não tenho nada a apontar, eu estava com um bocado receio que a qualidade não fosse a melhor, mas por acaso até é boa, acho que é um biquíni super G para usar no verão, cheio de flores, então está aprovado. A próxima peça que eu tenho para mostrar é este vestido, ele é assim todo branco e faz este efeito que vocês conseguem ver em câmera. Ele tem mangas profantes, o que eu adoro, e atrás dá para apertarem e faz assim o efeito de um laço, o que eu também acho super querido. Este vestido só tem um problema, ele também é assim meio transparente, mas acho que com a roupa interior indicada é capaz de funcionar, portanto está aprovado. Vamos passar para a última peça de roupa, isto pode não ser o capo afetite de toda a gente, mas eu gosto e como eu gosto também vão ver mais pessoas que vão gostar, portanto. Esta saia aqui, ela é assim em xadrez e depois no final tem esta rendinha e à frente também tem esta renda com estas fitinhas e atrás tem um fecho. Eu adoro esta saia, mas a saia tem alguns problemas. O primeiro é que a cor não é igual à do site, esta cor aqui é assim mais avermelhada e a do site é mais arrosado, assim mais pouco claro, então pronto, a cor não é igual. O segundo problema é o tamanho, lá está o Vision XS e a saia é um S, então como podem ver na try-on ela está um bocado grande, mas eu vou mandar apertar, então... Outra coisa que eu tenho a dizer sobre a saia é que o material é assim um bocadinho fininho, ele não chega a ser assim transparente, mas não é o melhor material de sempre. Tenho mais duas coisas para vos mostrar, uma delas são estes óculos aqui, eu não sou uma pessoa muito de usar óculos, porque eu acho que eles me ficam mal, mas o único estilo de óculos que eu gosto por acaso é assim, estes bicudos, mas eu acho que eles não me ficam muito bem. Aqui a minha cara é um bocado pequena para este tipo de óculos. Uma coisa boa destes óculos é que eles não são muito pesados, a maioria dos óculos faz-me doer aqui na cana do nariz e por acaso estes até são levezinhos, portanto estes são aprovados. Olha a minha nota negra. A última coisa que eu tenho para mostrar é este colar aqui, eu já estava morta por comprar um. É aqueles colares que se metem assim na barriga, que dá assim um ar mais giro aos outfits e mesmo nos biquinis. Este por acaso tem assim estes corações em várias cores e eu achei super giro. Obrigada, eu já queria comprar mesmo um há muito tempo, então estou aprovado. Bem, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram deem like, subscrevam-me no canal, vão me seguir no Instagram, o meu nome é daniela.a.marques, está tudo na descrição, portanto a gente vê-se no próximo vídeo. Tchau!